Seleção de prêmios G-Barbosa! Concorra a Super TV's e a milhares de várias cobras no app! Toda a seção de carnes com 20% de desconto no cartão G-Barbosa! Azeites extra virgem 500ml a partir de R$ 20,90! Leite em pó e também 800g R$ 26,99 no app! Lava-roupas líquidos G-Barbosa 3 litros R$ 19,99 no app! Pneu Aro 13 Grandes Marcas R$ 289,90 ou em 12 vezes sem juros! Smart TV LED 32x100 por R$ 1.299 no app ou em 12 vezes sem juros! Beba com moderação! G-Barbosa!